Bom, pessoal, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é muito sério, muito sério mesmo. Basicamente, para quem não está acompanhando o mercado de da Steam ou coisa do tipo, não está por dentro dessa situação. Mas os agentes do Counter-Strike 2 e algumas skins específicas estão valorizando muito e o mercado está supurando, porque é o seguinte, não temos uma operação, não temos uma grande atualização ou coisa do tipo. E olha, muitas pessoas, youtubers aí de Counter-Strike 2, alguns assim, tipo meio que até mesmo sem informação, comenta e fala nossa, é o fim do CS 2, é o fim do Counter-Strike, etc. Mas a realidade é que o Counter-Strike está mais vivo do que nunca e pelo contrário, só está subindo os números. Bom, como vocês podem ver, pessoal, em 2023 o número é 1.528.724 jogadores. Atualmente o CS, pela grande repercussão que ele vem fazendo, né, pelos grandes nomes nos cenários, está jogando com o Neymar, outros jogadores de futebol aí. Muitas pessoas, basicamente, o Counter-Strike está atingindo um nível fenomenal. Tipo, mesmo com os problemas que ele tem, o Counter-Strike tem problema. Essa é a realidade, tanto de bugs, falta de otimização, mas ainda o Counter-Strike é um jogo muito bom. Essa é a realidade. E até ele alcançar ao nível de ser bom, o que vai precisar de um tempo, né, porque toda a equipe de moderadores, devs, etc., criadores do jogo, estão em busca de melhorias no FPS, melhorias no Counter-Strike 2, no Anticheater, etc. E não param, eles não param de trampar. Então vai ter melhorias, o jogo sempre está melhorando, desde o que o jogo lançou até o que está hoje. O jogo está muito bom. Os agentes do Counter-Strike 2 não estão dropando, eles não dropam igual um item da caixa. As pessoas não pegam lá, abre a caixa e vou pagar 13 reais na caixa e vou, basicamente, ganhar um agente novo. Não é bem assim que funciona. É basicamente de outra forma. Você precisava, antes, ter uma operação, né, nas operações você fazia algumas missões, ganhava uns estrelinhas e com essas estrelinhas você conseguia escolher um novo agente pra vocês aí. Mas durou enquanto pôde, né, pessoal? Então tudo que é mais limitado, fica limitado e a valorização vai pra onde? Vai pras nuvens, né? Basicamente, pessoal, os agentes do Counter-Strike 2 estão valorizando, tipo, muito absurdamente. Como vocês podem ver aqui, o Sr. Blood Miami, que é um dos agentes que chegou depois, na última operação. Cara, ele está na Steam, pô, muito caro, pessoal. Ele está R$774, tá bom? Já chegou até R$800 e pouco. Olha o preço disso, mano. Olha o preço disso. Recentemente estava sendo vendido até R$858. Acho que, na minha opinião, é algo muito caro. Porque, ó, vocês podem ver a curva que eles estão tendo aqui. E por que que está valorizando isso tudo dele? Tem como valorizar mais? Eu tenho esses agentes dele. Eu preciso vender? Eu não vou vender? O que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que se manter na calma. Vamos lá. Joãozinho, Pedrinho, Marquinhos, comprou o agente tal do Sr. Miami Blog no ano de 2022, e ele custava R$80. Se você tem ele hoje, e basicamente está a R$842, dia 21, não preciso nem falar que vale a pena sim você vender para fazer qualquer outra coisa. Mas a gente tem que pôr na mente o seguinte, como tem pouco anúncio de agentes no mercado, basicamente os agentes podem valorizar, 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 até chegar em um possível atualização de operação. Que é capaz que nessa nova atualização com operação, venha basicamente novos agentes por Counter Strike. Fazendo isso, dá uma otimizada, porque o jogo não tem tantos agentes para tantos players. E virou algo de sinônimo muito legal ter um agente dentro do Counter Strike. Você, antes, o agente não era tão valorizado, pelo quesito que você olhava para baixo e não via o pé do seu boneco. Agora não. Agora, basicamente, quando você olha para baixo, você vê o pé do seu boneco, e é muito louco, tá, pessoal? Eu não estou nem falando só desse aqui não, tá? Do Sr. Derrick, do Miami, não. Ele basicamente é um dos mais caros atualmente, né? Mas tem muitos outros agentes que estão valorizando um absurdo, tá? Essa é a realidade. Muitos agentes que eu mesmo comprei por R$20, hoje está quase R$100, por conta disso. Essa recomendação é que você seja inteligente. Você tem que ver quanto que você já gastou, quanto que você pagou nos seus agentes, para ver se vale a pena, qual que é a sua intenção, que você pretende gastar. Mas então, pessoal, olhando toda essa questão, tem um certo limite que isso aí vai chegar. Com certeza tem um limite, tem um teto para isso. Mas como a procura está tão grande, novos jogadores chegando, os Alcontras Trae, o jogo sendo grande, muitas pessoas têm agentes na conta aí que deixa parado, não usa, não utiliza, parou de jogar CS, CS, tem agentes parado lá. Quando voltar, vai estar no lucro, né? Porque os agentes só vão estar mais caros, etc. Mais no que fica o mercado de quem está jogando, de quem quer jogar. Tá me entendendo? Então, a falta de agente estar tendo a grande valorização aí. E se vender ou comprar vale a pena, olha, comprar eu já não indico tanto, porque é o seguinte, já está no valor alto. Então, tudo que você compra na alta, a chance de valorizar, pode ser que valorize mais. Sim, com certeza. Mas eu acho o ideal que vocês esperam para comprar alguma coisa. Tem uns agentes aí que eu fiz um vídeo aqui no canal falando que dá para comprar pelo valor que está atualmente, mas não é nada que compense assim, é um absurdo. Mas, pessoal, olha aqui, pensando nessa questão, eu vou trazer um bug para vocês aqui, tá bom? Um bug basicamente muito louco, tá? Porque é o seguinte, o que drop, para quem não sabe, é um site de abertura de caixas, tá? Que patrocina o canal do NXCSGO. Vou deixar bem claro para vocês aqui, não bugar sua cabeça nesse ponto, tá? E ele tem o quê? Agentes no Counter Strike 2. Mano, eu achei fenomenal. E eles não aumentaram o preço. CSGO Guns, tem o preço dos agentes aqui, ó. É, agente e tal. Pessoal, quem puder, mano, fortalecer o canal do NXCSGO, tipo, nem que seja para usar o cupom lá, ou sei lá, mano, se você for fazer alguma recarga aqui, tentar a sorte para abrir algum agente, use o cupom do NXCSGO, tá bom? O link está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir de uma forma mais segura até o site, tá bom? Ou você pode literalmente utilizar o promo code NXCSGO na hora da sua recarga, que isso vai estar me ajudando. Clique no link aí para me ajudar, ou coisa de qualquer coisa que vocês puderem fazer, porque aqui o canal é pequeno, pessoal, e eu conto muito com o apoio de vocês para deixar o like, se inscrever no canal, para a gente tentar crescer, né? Então, e como eu estou passando esses bugs para vocês, né, pessoal? Dá fortalecida, pai, você é louco. Porque é o seguinte, eu estava olhando aqui, os mais baratos que podem vir, tipo, o Fênix, ele paga mais de 12 dólares, ligado? Qualquer abertura, eu nunca vi uma abertura que pagasse, tipo, quase 100%, num 100%, tá ligado? Vamos pôr aqui, ó, eu vou abrir, mano, 5 de uma vez, não dá, mas 4, 3, 3 de uma vez, eu vou gastar 36 dólares, 36 dólares, tá ligado? Vamos ver o que que vem de brincadeira para nós. Ó, veio 36. Olha, caramba, veio um de 20 dólares aqui. É, Guerrilla Warpale. Deixa eu ver quanto que está essa daqui. Lá no que drop está 20 dólares. Aqui já está mais do que 20 dólares, está mais do que 20 dólares, 114, tá ligado? Aqui deu 36 dólares, foi o que a gente gastou, tá ligado? Foi o que a gente gastou, mais ou menos. Mas mesmo assim, tá ligado? Valeu muito a pena, cara, valeu muito a pena. Porque, como eu falei para vocês, é 100% de chance de dar bom. Eu vou tentar abrir, tipo, algo de 5 caixas para ver se vai dar bom. 5 caixas, mano, só para ver se, tipo, paga. Olha, 60 dólares. Lembrando que a gente nem pode se basear tanto nos valores que estão aqui, porque, dependendo do que a gente ganha, está muito mais caro do lado de fora, né, velho? Beleza, ganhamos um agente legal. Esse é legal também. Cara, a gente ganhou 82 dólares, velho. A gente gastou 60, ganhou 82. Não deu para pausar. Mas, tá vendo, mano? Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Eu preciso falar alguma coisa, mano? Eu preciso falar alguma coisa, mano? Meu Deus do céu. Está muito lucrativo, mano. Meu Deus. Essa aqui eu acho que não vai pagar, não, mano. Não vai pagar 56 dólares? What the fuck, mano? Como que esse cara está 56 dólares, velho? Ô, louco, mano. Nossa, mano. Eu jurei que ele não ia pagar porque ele foi da última lançamento, cara. Que doideira, velho. Meu Deus do céu. Mano, não tem o que não paga, velho. Você está ligado? O que não tem. Os que não pagam, pagam tipo aqui, ó, 8 dólares. E nele não está só isso, entendeu? Vale muito a pena, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Passei umas dicas bem interessantes para vocês. Valeu.